Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Luiz Guilherme e o vídeo de hoje é sobre o que fazer durante uma crise de ansiedade. Você que ainda não viu o vídeo sobre o que é crise de ansiedade, clica aqui no meu canal, aproveita e se inscreve nele, assina a notificação e lembrando que toda terça-feira às 20 horas eu faço mini cursos e lives que são gratuitas para quem se interessar. Mas vamos falar hoje então sobre o que é a crise de ansiedade. Mas antes, roda a vinheta! Vamos falar hoje sobre como lidar com a crise de ansiedade. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, socio do Instituto Labinas e esse aqui é o meu canal. Crise de ansiedade que vem com aquela sensação de palpitação, falta de ar, dor no peito, sensação de que você vai desmaiar, vertigem, tontura, formigamento, sudorese fria pelo corpo, ondas de calor, ela pode ser lidada com métodos comportamentais. Grande ideia desses métodos comportamentais é que você consiga desviar o pensamento, o foco do seu pensamento que está com a sensação de que você vai infartar, onde você vai ter um AVC, onde você vai morrer, direcioná-la para a realidade externa, focar num objeto específico, fazer as coisas que você fazia antes, de modo com que você tire o foco daqui e coloque ao seu entorno. Então todas as técnicas elas têm isso, que é fazer uma reabilitação cognitiva, reabilitar seu cérebro para algo que é externo, tá bom? Existem várias técnicas. Existe uma técnica chamada pare, por exemplo, que você fecha seus olhos e imagina um semáforo com sinal verde, amarelo e vermelho. E aí o verde é a sensação que você está livre, pode fazer tudo o que você quiser. E o sinal de vermelho é o que você precisa parar. Então o que eu falo nesse caso? Primeira coisa é você ver o sinal vermelho. Começou a entrar em crise de pânico, foca num semáforo, veja, visualize o sinal vermelho e que significa para. Para tudo o que você está fazendo agora e foca nisso. Em seguida, você vai começar a acalmar, focando naquele sinal com os olhos fechados, você vai focar e aí assim que você começar a diminuir essa ansiedade, você vai para o sinal amarelo. Opa, eu já posso começar a pensar no que eu vou fazer agora. Então será que eu vou lavar a louça? Será que eu vou caminhar? Será que eu vou conversar com a minha esposa, com o meu marido? Será que eu vou ligar para alguém, para conversar? Então você começa já a visualizar o que você quer. Finalmente o sinal verde significa ótimo, agora eu vou fazer exatamente o que eu estava fazendo. Então a ideia dessa técnica é que você pare, para com esse pensamento angustiante, conflituoso, para e vamos depois caminhar para o que você vinha fazendo antes. Lembrando sempre, e aí eu acho que é uma segunda orientação, as crises de ansiedade elas duram pouco, elas são intensas, mas elas duram pouco e elas vão embora. Então você vai ficar bem, tá bom? Tenha isso sempre em mente. Uma outra técnica que a gente use é a técnica chamada acalme-se, em que esse acalme-se ele é um mnemônico, mas o que é importante dessa técnica, que eu até falei no meu vídeo sobre crise de pânico, então acessa lá, clica lá na playlist ansiedade, como lidar com uma crise de pânico, que eu falo dessa técnica também. Mas a ideia do acalme-se é que o A é você aceitar que você está ansioso ou ansiosa. Primeira coisa, aceita a sua ansiedade. O C é você contemplar as coisas ao seu redor. Então começa a ver o que você estava fazendo, o que você vinha fazendo antes, olhando ao seu redor, fazendo exatamente o que você vinha fazendo, só que contemplando. Não agir, mas olhar. Então olha para a parede, se a parede está suja, olha para o azulejo, conta com o ladrilho do azulejo. Se você tiver um quadro em casa, eu sempre oriento, olha o quadro, comece a admirar o quadro, veja detalhes dele. Eu tenho aqui no Instituto, inclusive na minha sala do consultório, eu tenho um quadro que ele tem uma roda gigante. Quem é meu paciente sabe. Eu peço para os pacientes contarem quantas caselinhas tem na roda gigante. Ao terminar de contar, muitos deles já saíram da crise de ansiedade, sem necessidade do uso de remédios. Então contemplar é importante. O outro A do acalme-se é haja com o que você vinha fazendo antes. Então se você estava conversando, volte a conversar. Se você estava caminhando, volte a caminhar. Se você estava cozinhando, volte a cozinhar. Então haja naturalmente, fazendo exatamente aquilo que você estava fazendo. O L do acalme-se é libere o ar dos seus pulmões. Então essa é uma parte muito importante, em que você começa a respirar lentamente, inspirar e expirar lentamente. Então você começa a inspirar, segura um pouco o ar e solta. Sempre fazendo uma respiração muito lenta, 5, 6, 7 segundos, não tem um tempo certo, mas uns 6 segundos de inspiração, 1 a 2 segundos segurando o ar e solta em 3, 4 segundinhos. E vai fazendo isso lentamente. Lembrando que essa respiração precisa ser uma respiração diafragmática. Ou seja, você pode, você deve mexer apenas o ar, na inspiração apenas mexer a barriga. Não deve mexer a caixa torácica. Então você tem que inspirar só vendo a sua barriga subir e descer. Um jeito importante de você fazer isso, saber se está fazendo a técnica correta, é deita no seu quarto, num momento que você não está tendo crise, coloca livros em cima da barriga e vê se nessa inspiração e inspiração só os livros, eles se mexem. Eles conseguem subir e descer, tá? Então esse é o L do Acalme-se. Essas quatro são os principais pontos da técnica que depois ela vem com você voltar a agir do jeito que estava agindo antes. Por isso que é importante você assistir o meu vídeo de como lidar com uma crise de pânico. Mas o importante é entender que você precisa contemplar, aceitar a ansiedade, agir com as coisas ao seu redor, voltar e também a técnica respiratória, sempre mexendo a barriga e não a caixa torácica. Esse é um segundo ponto. Outra coisa, o que você pode fazer é, muitas vezes você começa a ter sinais de que você vai ter essa ansiedade. Começou a ter sinais de que a crise pode vir? Pensa assim, o Dr. Labinas me falou que isso é uma crise de ansiedade, ou meu amigo falou que é uma crise de ansiedade. E ninguém vai infartar, ou vai ter um AVC, ou vai morrer durante uma crise de ansiedade. E ela vai passar, e ela vai embora, e depois que ela for embora, eu vou voltar a agir do jeito que eu estava agindo antes, minha vida vai seguir normalmente. Claro que é importante você também ter em mente que você precisa de um tratamento, seja medicamentoso ou não. Mas é importante você colocar essas técnicas na sua cabeça. Algumas pessoas falam que elas gostam de quando está em uma crise de ansiedade, pegar, por exemplo, cenouras raladas, e começar a comer cenourinha ralada, nada que engorde, mas que ela consegue tirar a sensação de que ela está tendo crise. Outras gostam de pegar uma água, por exemplo, e ir tomando água aos poucos, enquanto vai respirando. O importante é que você entenda que você precisa sair do seu pensamento e direcionar ele para o externo. Tá bom? Bem, aqui eu expliquei mais ou menos como você vai fazer, você vai achar o seu jeito de lidar com uma crise de ansiedade, mas o importante é que você saiba que precisa sair daqui e ir para o externo. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like no vídeo, assina o nosso canal, eu tenho um canal no Telegram gratuito chamado Saúde Mental e Bem-Estar, também tenho no Instagram, no TikTok, no Facebook, canais chamados Instituto Labinas. É só seguir lá e eu fico até a próxima, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.